E se a cobrança é auditoria, a gente pode ter assuntos relacionados ao tema auditoria geral, a gente pode ter assuntos relacionados também à resolução COFEM, que trata desse assunto associando com a nossa área da enfermagem. E a gente tem uma resolução fresquinha, que é a 720 de 2023. Essa resolução, então, ela normatiza a atuação do enfermeiro na auditoria. Ali explica um pouco das suas funções, as atribuições, a diferença entre as atribuições e limites de atuação do técnico e do enfermeiro. Mas tem algo ali que é relevante e de cara a gente vai tratar aqui. Olha só, tem um conceito que é a diferença do enfermeiro em auditoria e o enfermeiro auditor. Claro que isso pode ser cobrança na sua prova. Enfermeiro em auditoria é o enfermeiro que não necessariamente tem a formação em auditoria. Ele é o enfermeiro generalista, é assim que está escrito lá. Só que ele atua na auditoria. Então, não existe essa proibição, mas existe essa classificação. E a segunda nomenclatura é o enfermeiro auditor. Esse sim, ele é o especialista e também atua, assim como o outro, na auditoria. Então, um é especialista e o outro só tem a prática. E esse termo pode ser pegadinha na sua prova.